Olha, estão abertas as inscrições para a segunda edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Quem traz mais informações é o repórter Bartolomeu Almeida. Eu vou falar com ele agora, né? Bartolomeu, bom dia pra você. Olha, já já a gente... Ó, vamos falar agora com o Bartolomeu. Bartolomeu Almeida, bom dia pra você. Quais são as informações aí das inscrições do SISU? Olha, Juliana, mais uma vez um bom dia pra você. Nós vamos falar sobre o SISU 2019, a segunda chamada do SISU da Universidade Federal do Piauí. É um momento importante. Atenção você, aluno, que quer ingressar numa universidade pública. Nós estamos recebendo a Dejanira Lopes. A Dejanira, da Pró-Reitoria de Ensino, vai trazer mais informações sobre as inscrições como procedentão para ingressar em uma universidade pública através do SISU. Dejanira, um bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. As inscrições já estão abertas. Como procedentão para se inscrever? Qual é o prazo das inscrições? Por favor. Sim, as inscrições estão disponíveis. Iniciaram ontem, vão até dia 7, próxima sexta-feira. O candidato que fez ENEM em 2018, ele pode entrar no site do SISU, .mec.gov.br, e fazer sua inscrição. Lá ele vai ter todas as instituições que aderirão ao SISU disponíveis. Aqui no Piauí, a gente tem a UFIP, que está oferecendo 2.588 vagas para 69 cursos. Dejanira, é a segunda edição. A UFIP trabalha no sentido de ter somente uma edição por ano, ou esse processo realmente já está consolidado, de duas edições? É, a gente faz a adesão à primeira edição, oferecendo as vagas para o primeiro semestre letivo, que foi feito no início do ano. E agora, nesse momento, a gente oferece as vagas para o segundo semestre letivo, com as aulas iniciando dia 5 de agosto. Existe uma discussão na instituição no sentido de verificar se mantém esse processo em duas etapas, ou se oferta as vagas anuais em apenas uma etapa. Mas ainda isso não foi fechado. Vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador, especialmente o aluno que está interessado em ingressar, então, em uma universidade pública, o que é o SISU, SISU que desde 2012 é uma plataforma que foi implantada pelo MEC. Então, é importante, então, mais informações a respeito do SISU. Vamos ouvir aqui, então, a Dejanira, então. Dejanira, então, fala mais um pouquinho sobre o SISU, qual a importância dele sobre essa importante plataforma. É, o SISU é importante porque possibilita ao candidato escolher entre as diversas vagas disponíveis em todo o país das instituições que aderem ao sistema. São muitas instituições de ensino superior e ele, de onde ele está, com acesso à internet, ele consegue fazer essa inscrição. É importante que o candidato verifique, no momento que ele escolher a instituição, o curso, o tipo de vaga, ele atentar para os requisitos que ele precisa atender para cada tipo de vaga. Porque das vagas que a UVP oferta, 50% são para alunos de escola pública. Dentro desse universo, a gente tem as vagas para as pessoas com deficiência, que a pessoa precisa apresentar, que tem, comprovar que tem a deficiência. Vagas para as pessoas que têm uma renda per capita de um salário mínimo e meio, familiar. Vagas para as pessoas pretas, pardas e indígenas, que também precisa comprovar a sua autodeclaração. Tem uma verificação, uma validação da autodeclaração. Então, assim, escolheu a vaga, conseguiu a pontuação, verifique-se e atende os critérios. Verifique-se e você tem a documentação. O aluno, ele pode optar para mais de uma universidade? Sim, ele pode fazer duas opções. A primeira opção, ele escolhe a instituição e o curso. A segunda opção, ele escolhe também outra instituição e outro curso. Ele sendo aprovado na primeira ou na segunda opção, ele já não é convocado mais. Mesmo que ele não faça matrícula. É importante que ele escolha o curso que ele quer. Tenha certeza que vai fazer matrícula, porque se for aprovado e não comparecer, ele sai do certame. Nós tivemos aí a abertura, então, do prazo para inscrições. Ontem, dia 4, as inscrições seguem até o dia 7, não é isso, Dejanina? Sim, seguem até o dia 7, com resultado dia 10. Quem foi aprovado no dia 10, foi selecionado, comparece para fazer matrícula. Na Universidade Federal, são os dias 13, 14 e 17 de junho, que é a quinta, sexta da próxima semana e a segunda-feira seguinte. O candidato que não foi aprovado, mas se inscreveu, ele precisa aderir à lista de espera. Então, dia 10, ele já sabe se ele foi aprovado ou não nessa primeira etapa. Dia 11, já está disponível para adesão à lista de espera. Então, ele adere à lista de espera e vai concorrer para a lista de espera, que a adesão é de 11 a 17. No dia 18, já sai o resultado. Ele, fazendo parte da lista de espera, a instituição da qual ele optou, vai fazer convocação desses alunos para as vagas remanescentes. Então, teve essa primeira chamada dia 10, teve matrícula dia 13, ainda tem vaga, a instituição utiliza, a UFP utiliza a lista de espera para preencher essas vagas remanescentes. Tem muita gente que acaba entrando nessas vagas remanescentes. Sim, sim, sim. Tem muitas pessoas que entram nesse momento. O pessoal tem que ficar atento, é importante. Como é que o pessoal faz todo esse acompanhamento, Dejanira? Ficar atento aos prazos, os prazos estão no SISU, a UFP disponibiliza os editais com a lista de documentação, também com o cronograma de matrícula e todos os procedimentos que o aluno precisa cumprir. Então, ele consulta o site e consulta os editais da instituição que ele optou. Então, Dejanira Lopes, só para concluir a nossa entrevista, vamos reforçar, então, a respeito do prazo que o aluno tem para se inscrever no SISU. Então, as inscrições tiveram início ontem, dia 4, e seguem até a sexta-feira, dia 7. O que você gostaria de acrescentar mais ainda para a gente concluir aqui a entrevista? É ressaltar para que o candidato observe bem a documentação necessária. A gente tem encontrado muitas dificuldades que o aluno opta, de repente, já aconteceu o caso do aluno optar para um tipo de vaga que ele não consegue comprovar aquela situação, que ele não atende aquela situação. Então, é importante, observe as documentações necessárias, observe os critérios, os procedimentos e os prazos. Por quê? Prazo de resultado, prazo de matrícula, para ficar atento, não perder e ingressar no ensino superior. Ok, então, muito obrigado pela entrevista, Dejanira Lopes, que é da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Piauí. Portanto, você que tem interesse de ingressar, então, no curso superior em uma universidade pública, fique atento aos prazos de inscrições no SISU 2019. Eu volto com você, Juliana Aria Leão. Obrigada pelas informações, Bartolomeu Almeida. Um bom dia pra você.